As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora às sete horas trinta e cinco minutos, estamos chegando com as informações locais, o fim de semana é destaque aqui na nossa programação a partir de agora. Jornal Verde Vale, bombeiros. Vamos com o resumo do corpo de bombeiros. Neste fim de semana, nós tivemos uma ocorrência na Avenida 3 com a Sexta Avenida, da Setor Mundinho, atendendo uma vítima de acidente de trânsito, isso por volta de três e vinte da madrugada, um EcoSport e uma Honda Titã. No local, deparou com uma vítima, um homem, condutor da moto, com alguns ferimentos leves, foi atendido e conduzido para a UPA. Já a condutora do carro, aparentemente, não sofreu nenhum ferimento. Ainda prosseguindo e trazendo informações do fim de semana, também foi registrado atendimento envolvendo um veículo, um acidente de trânsito, um veículo de grande porte e um veículo, dois veículos aí de grande porte. Isso por volta das seis e vinte e sete BR-364, quilômetro dois, sete e cinco, região dos pilões. No acidente colidiram dois caminhões, sendo que estava apenas na pista. Um deles, um caminhão Volvo, sendo o motorista desse veículo, transportado para a unidade de pronto atendimento de Mineiros. O motorista de sessenta e um anos apresentava um corte na cabeça e foi transportado para atendimento médico na UPA de Mineiros. A pista ficou interditada parcialmente por cerca de duas horas até a chegada da PRF. Registrado também atendimento ao acidente de trânsito na rua Rio Paranaíba, no setor Santa Maria, envolvendo aí um veículo de grande porte e uma moto. No acidente, o condutor da moto de vinte anos apresentava um corte na cabeça, uma fratura fechada no fêmur, perna esquerda, luxação no punho direito e escoriações profundas. A equipe de resgate realizou imobilização e encaminhou a vítima para atendimento médico. Ainda também no fim de semana, acionados para atendimento à vítima de acidente de trânsito, carro e moto, na Avenida Contorno, bairro Divino Espírito Santo. A equipe de resgate deparou com duas vítimas. Condutor e passageira da moto apresentava escoriações pelo corpo. Realizados procedimentos em ambas e transportadas para a unidade de pronto atendimento. Ontem também, por volta das vinte e três e quatorze, a equipe foi acionada para atendimento à vítima de agressão por arma branca. Na Avenida José Feliciano de Moraes, lá no setor Alvina, Paniago. No local, a guarnição deparou com a vítima, apresentando um ferimento, um corte no pescoço, um corte profundo. E também nos membros superiores, mãos. A vítima não apresentava mais sinais vitais. Daqui a pouquinho, detalhes desta ocorrência também na área policial. Esse homicídio registrado no dia de ontem, aqui em Mineiros. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Muito bem, muito bem. Sete horas trinta e oito. Vamos então às principais ocorrências, né? Dessas últimas vinte e quatro horas, aliás, né? Deste fim de semana, aqui em Nossa Mineiros. Nós tivemos uma lesão corporal registrada. Essa daqui, de acordo com o que foi registrado aí pela vítima, foi informado que estava... Essa aqui foi uma ocorrência onde a pessoa registra para fins de DPVAT, um acidente de trânsito, né? Onde ela relatou posterior ao acidente, né? Posterior ao acidente. E esse fato aí para poder entrar aí com o seguro DPVAT. Também tivemos ainda um furto, esse registrado no Jardim dos IPs. Por lá foi levado a lixadeira, riscadeira de piso, maquita, furadeira, duas extensões, carrinho de mão, alicate. Tudo isso levado aí deste local. A vítima procurou a delegacia, informando que o autor entrou na construção pulando o muro, o qual levou essas ferramentas, as quais eu já citei, de trabalho na obra. O autor rompeu aí o cadeado para sair pelo portão com as ferramentas. Já utilizou ali mesmo na saída. Percebeu que foram furtados no outro dia, quando foram trabalhar. Também tivemos ainda um estelionato, onde a vítima procurou a delegacia de polícia informando que é beneficiária de uma aposentadoria e desde o ano de 2020, aí no valor de um salário mínimo. Porém, nunca recebeu o valor exato. Achou que era normal, que estava descontando alguma taxa obrigatória. Mas aí, no último dia 27, por volta das 9 horas, foi até a agência do banco, onde recebe o seu benefício e havia somente uma quantia aí de quatrocentos e cinquenta reais. Foi até o interior da agência, falou o que estava acontecendo e tomou conhecimento que haviam quatro empréstimos consignados em seu nome e nenhum feito pela vítima. Nenhum com a assinatura dela. Alguém fazendo empréstimos. Agora tem que investigar para saber. Isso, foi usado o cartão com a senha, né? Pode ser feito ali nos terminais do próprio banco. Se pode ter sido algum parente também, né? Também, também. Que possa estar utilizando aí de má fé e fazendo empréstimos sem ela receber, sem ela perceber. Enfim, deve ser investigado. Ainda também tivemos uma ameaça registrada, onde a vítima, ela procurou a delegacia, disse que foi ameaçada aí pelo seu companheiro, que há mais ou menos nove anos é casada e atualmente, anteriormente moravam em Maceió Lagoas e decidiram vir para Mineiros em busca de emprego. E aí, ele não conseguia trabalho lá e veio para cá para tentar conseguir emprego. E já fazia aí o uso de entorpecente. Estão morando aqui em Mineiros há mais ou menos dois anos e desde a chegada na cidade, ele piorou aí com vício em drogas. Achou mais fácil comprar por aqui. O que acarreta muitos problemas aí no casal. Enfim, ela foi ameaçada por ele e procurou então a delegacia. Tivemos também um estelionato, onde a vítima, ela contou lá na delegacia, junto aí com a irmã, relatando o seguinte, é que ela entrou em contato aí com a autora por um número, né, tal, tal, que estava vendendo aí uma geladeira. A mesma disse para fazer o pagamento da geladeira junto ao frete que logo depois iriam sair aí de Perolândia para trazer o item comprado. A mulher então pagou aí, né, adiantado aí, pagou quatrocentos e cinquenta reais. E os autores, após receber aí essa quantia... Sumiram. Sumiram, bloquearam, esfriaram para ela. Esfriou o negócio. Esfriou o negócio aí. Tivemos também um furto e receptação, tudo em uma ocorrência só, onde a polícia, ela foi acionada, ali no setor Perobeiras, onde recebeu pessoalmente aí uma mulher um pedido de ajuda para recuperar o seu celular, né, que fora furtado aí no mesmo dia, dentro aí de sua residência. A solicitante repassou as características físicas do possível autor do furto e também do objeto subtraído. Diante dessas informações, a equipe então iniciou aí o patrulhamento pela região, a finalidade ali de encontrar, né, um suposto autor, alguém parecido. E conseguiu, né, abordar aí um indivíduo ali na rua Rio Verdinho. Durante a abordagem, esse rapaz confessou ter furtado o celular, né, e que já havia vendido o aparelho aí pelo valor de cem reais para um outro camarada. Olha bem. O qual foi localizado e afirmou aí para o comandante da guarnição que realmente fez o negócio, né, e ele então relatou que repassou 50 reais em dinheiro aí da venda do aparelho, é, para a esposa e o restante da quantia comprou drogas para o consumo pessoal. Resultado, a autoridade policial então lavrou o alto de prisão em flagrante em desfavor dos dois, um pelo furto e outro pela receptação, né, e aí ficou, é, detido. A estelionato também registrado, outro estelionato. A vítima afirma que vi, eu vi a indicação de um site, é, na rede TikTok, que se chamava avaliador premiado, fez aí um depósito de noventa reais para a liberação, porém, nada ocorreu, entrou em contato para pedir o reembolso, porém, na ligação disseram, é, que teria que depositar mais cento e vinte para que realmente, é, ter acesso liberado. No outro dia, disseram que o CPF estava dando problema, mas que tinha um total aí de nove mil reais para sacar. E com isso, de acordo com eles, o banco estava pedindo o pagamento de valores absurdo para estar liberando o acesso, né, e caiu no golpe aí de fazer todos os pagamentos. No total, foram mais de sete mil reais gastos, né, o advogado da empresa, tal, tal, disse que fizer mais pagamento e não desse certo a liberação do aplicativo, teria aí um reembolso de imediato, porém, não deu certo. E eles bloquearam, está aí no prejuízo de mais de sete mil. Todos os comprovantes de pagamento. Meu pai do céu. Todos os áudios com ele. No TikTok. Não, no TikTok, ela achou esse daí. Queria lucrar nove aqui, não sei se era empréstimo, o que que era, mas perdeu sete. Pois é, quem está atrás de nove precisando, pegou sete, né, então agora precisa de dezesseis. Ah, pela soma agora aumentou um pouquinho. Meu Deus. Falsidade ideológica. Vamos saber o que que aconteceu nessa daqui, né? Ah, compareceu a delegacia de polícia, a comunicante, dizendo que em quatro de janeiro deste ano, recebeu uma mensagem via WhatsApp, aí por um número do prefixo meia dois, perguntando os seus dados, dizendo ser um correspondente caixa aqui. E oferecendo aí um empréstimo para professores contratados no Estado. Por isso, essa, né, se qualificava aí para o empréstimo. A vítima enviou seus documentos pessoais e seu contra-cheque no dia vinte e quatro de fevereiro. Foi finalizado o processo e aprovado aí o seu financiamento. O dinheiro caiu em sua conta e ela pagou a parte, né, que era dele na negociação e continua pagando o empréstimo. Alguns dias depois, a vítima viu que sua conta estava bloqueada. Falou que uma suposta secretária do banco, e disse que estavam tentando resolver. Após alguns meses sem uma solução, foi até a agência. Antes só estava ligando no número que ela estava lá, né, onde foi informada, que apenas em Goiânia conseguiria aí uma resposta. Ela foi até o Procon e lá participou de uma audiência aí com a funcionária da Caixa para desbloquear o seu salário. E nessa audiência foi informada se os documentos haviam sido falsificados e a sua assinatura também. Meu Deus do céu. Olha que bagunça que virou a vida dela, né? Isso vem desde janeiro. Desde janeiro. Também tivemos ainda uma outra, uma chamada em atendimento. A equipe da Companhia de Policiamento Especializado, após uma denúncia de que uma mata localizada nas proximidades ali do Portal das Emas, em Mineiros, estaria ocorrendo uma movimentação estranha de pessoas, especialmente aí no período noturno, foi até a esse local para averiguar a situação. Dentro aí dessa referida mata, ao percorrer aí um triero, foi encontrada uma motocicleta, uma Honda Titan vermelha, em nome de uma empresa abandonada, sem registro de furto e roubo. Mais à frente foi encontrado aí um local utilizado para o uso de drogas, cercado aí por uma lona preta, com dois colchões, alguns utensílios de cozinha, cadeira, caixa térmica, um cartão de crédito, vários pinos aí de plásticos utilizados para armazenar cocaína, só que já estavam vazios, e diversos sacos plásticos picotados, utilizados aí para embalar maconha e outras drogas. O local aparentemente estava em constante emprego aí por usuários de droga, porém ninguém foi localizado. A motocicleta foi conduzida ao 46º Batalhão, onde ficou depositada aí na guarda. Então, uma motocicleta, uma Honda 150 Titan, Mix ES vermelha, 2010-10, placa HTR-6 IBO. Então, foi registrado aí. A polícia, então, derrubou o acampamento da turma. Derrubou o acampamento lá da galera, viu? O acampamento do pó, né? Só ficou o cheirinho por lá. Tivemos um furto ainda lá no setor Boa Vista. Aproximadamente uma semana, três indivíduos estavam na esquina, aí de casa, sentado na calçada, por volta das 19h30. Eles ficaram ali observando a movimentação e a rotina, né? Chegou a ligar aí para a polícia, relatando os indivíduos, porém, os indivíduos continuam a ir por lá, diz aqui a vítima. Ao chegar do trabalho, ausentou da residência, né? Para ir numa chacra, e ausentou aí por volta das 14h30 e retornou às 17h. Quando entrou em casa, deparou aí com o guarda-roupa todo bagunçado, com as portas abertas, notou a falta aí de notebook, de marca Lenovo, cinza, tênis, da Adida, vermelho, duas mochilas pretas, perfumes, relógios. Os indivíduos, né? Ali ela passou aqui as características para a polícia, né? Enfim, foi registrado este furto também ali no setor Boa Vista. Ainda tivemos uma outra tentativa aqui de homicídio, essa daqui, de acordo com a polícia, foram empenhadas via copom para atendimento. Há uma solicitação na unidade de pronto atendimento, na UPA. A equipe foi até o local, né? Onde realizou o contato com a vítima. Conforme relatou a vítima, ele possui um vínculo de amizade aí com o autor. E ambos estavam na residência, ali no Solar Betel, né? E que um amigo em comum com o autor, e ambos estavam ali ingerindo bebida alcoólica. Em determinado momento, o autor pediu aí que a sua esposa pegasse aí uma faca que, segundo ele, havia comprado. Para mostrar ao amigo, pega lá a faca que eu comprei. Deixa eu mostrar aqui para o meu companheiro. A vítima, assim que o autor pegou a faca das mãos aí da esposa, retirou da bainha para mostrar a faca. Olha que faca bonita. E aí, meu amigo, sem motivação aparente, deu três cutucadas aí na vítima, viu? Três golpes contra ela, atingindo parte interna da mão direita, a axila direita e também nas costas. Acima do quadril, né? Do lado esquerdo. A vítima foi conduzida até a unidade de pronto atendimento por um amigo que estava presente no local. Momento da agressão. A equipe foi até o local do fato, em contato aí com a esposa do autor. Ela informou que o autor havia evadido, tomado o famoso rumo ignorado. E ainda informou o endereço onde reside aí com o autor. A equipe foi até este endereço, né? Porém, não obteve êxito na localização. A vítima recebeu o pronto atendimento, né? E agora o caso segue sendo investigado. Do nada. Do nada. Tirou da bainha e guardou no camarada. Será que era o tal do álcool? Alguma conversa mal interpretada ali? Ah, algo de errado não estava certo nessa conversa aí, viu? Ou alguma rixa antiga. Tem, tem um trem aí, um trem diferente aí. Ninguém tira do nada a vaga assim, já vai futucando o outro. Vai futucando. Bom, tivemos também um furto e uma averiguação registrada também pela polícia. A polícia, em atendimento ao solicitação via 190, foi até o setor Manoel Abrão, né? Para averiguar um possível mobilete que estava, havia sido abandonada, próximo ali ao córrego. No entanto, quando ao chegar no local, constatou que na verdade tratava-se de uma bicicleta de cor vermelha, com um pneu estepe e uma bolsa de criança, aí de cor rosa, amarrados na garupa, escondidos às margens do córrego, cobertos aí por folhas e galhos de árvore. A pessoa que ligou aí no 190, disse que quem jogou os objetos naquele lugar foram dois indivíduos, morenos e magros, né? Que trajavam aí camiseta branca e o outro azul. Diante das informações, iniciou diligências, né? E na oportunidade, patrulhamento ali pela D5, avistou dois camaradas sentados em frente a uma residência, os quais possuem as mesmas características informadas aí pelos solicitantes. Indagados a respeito do fato, eles a princípio negaram, mas, segundo aí um deles, relatou que por volta das seis e trinta da manhã, avistou aí o outro, né? Passando em frente à sua residência, é conduzindo uma bicicleta vermelha com outros objetos na garupa, virando ali a esquina, sentido o córrego. Em seguida, foi até o lugar e viu a bicicleta escondida e se retirou rapidamente, aí de medo de ser confundido com o autor. Perguntado novamente, neste rapaz que possui antecedentes pela prática de vários furos e roubos, ele relatou que foi um outro indivíduo que pediu para ele esconder esses objetos, mas não sabe informar aí o seu paradeiro. Amizade é uma coisa linda, né? Exatamente. E aí, resultado, né? Prisão em flagrante em desfavor desse rapaz aí que estava escondendo a bicicleta. Estelionato, fui enganado, diz aqui a vítima para uma outra pessoa. Final de semana foi cheio, hein? Foi bom, foi bom. Ele tinha aí uma plataforma no qual prometia você ter lucro alto em pouco tempo aí de investimento. Fiz um investimento de dez mil reais. Meu pai. E não tive a oportunidade de sacar nada. No primeiro mês que eu estava na plataforma, ele derrubou a mesma e sumiu. Aí no último dia vinte e seis, né? Do nove. Não deu explicações, derrubou a plataforma, vindo a levar todo o dinheiro que estava aí na conta. É uma conta fictícia, inclusive, tá? Ah, então foi registrado aí pela delegacia virtual, né? Esse... Dez mil foi embora. Dez conto. Era rápido, né? Eu vou investir dez mil, recebo ali, sei lá, trinta em poucos dias e é bom, né? E aí já viu. É, o rendimento... Ontem foi registrado um homicídio lá no residencial Vina Paniago, na rua José Feliciano de Moraes. Vamos lá. A equipe, né, da polícia foi acionada via cento e noventa para averiguar a agressão onde quatro indivíduos estariam agredindo um outro. A equipe foi até o local do endereço mencionado e nas proximidades visualizou que já havia uma outra equipe, já do corpo de bombeiros, em atendimento. A equipe foi recebida aí pelas testemunhas, né? E duas testemunhas, moradores ali das proximidades, os quais indicaram o local onde estaria a suposta vítima de agressão. No interior do lote, deparou com a vítima caída no chão, coberta aí já de sangue e com sinais de golpe aí de faca em seu pescoço e também no pulso direito. A equipe do corpo de bombeiros verificou a vítima, né? E não encontrou nenhum sinal vital. Imediatamente foi acionado a equipe do SAMU, que compareceu também ao local, constatou o óbito do indivíduo, né, identificado aí posteriormente pela polícia, na Albert Silva de Oliveira. Conforme relato das testemunhas, a vítima era conhecida aí dos mesmos, chegando a ter morado na residência por aproximadamente quinze dias. E, no dia de ontem, a vítima teria se envolvido em uma briga horas antes, aí num estabelecimento comercial. É uma casa de shows. E após a briga, teria chegado na residência, aí das testemunhas, portando uma faca ensanguentada em suas mãos e relatou ter se envolvido em uma briga. É, nesse momento, a testemunha pediu que a vítima fosse embora, sendo atendida pela vítima, né, e ao sair aí do interior da residência, a testemunha afirma que viu aí um veículo parado na rua em frente à sua casa. Momento em que ouviu o barulho aí de uma outra briga. E, novamente, a vítima adentrou aí pro interior do lote, sendo perseguido por outros quatro indivíduos. A... relatou ainda, né, que um dos indivíduos chegou a dizer, né, que a vítima teria matado o seu filho e que era uma retaliação aí da facção. Momento em que as testemunhas trancaram a porta da residência, né, e ligaram aí via cento e noventa. A testemunha relatou ainda que os suspeitos, domicílios, ainda tentaram entrar na casa, porém, desistiram e evadiram, tomando o famoso rumo ignorado. Então, a IML chegou no local, né, verificou realmente ali e começou os trabalhos. Então, tivemos essa, esse homicídio registrado ali no setor Alvina Paniago no dia de ontem. Agora segue as investigações pra tentar localizar os indivíduos. E elucidar isso aí, hein. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Muito bem, sete horas cinquenta e oito, hoje não teremos a voz do cidadão. Não temos aqui acesso, né, ao número nove nove meia vinte e três meia oito oito um. Amanhã a gente retorna, então, né, com a sua reclamação, a sua participação aqui no nosso programa, viu? Agora sete e cinquenta e oito. A notícia em primeira mão, Jornal Verde Vale. Bom dia pra você, Wesley. Muito bom dia pra você, Joada. Bom dia também pra todos os ouvintes. Lembrando, né, que hoje é dia do programa Verde Vale Recebe, a partir das dezenove horas, lá no estúdio três, no IP Shopping. Estaremos recebendo aí os organizadores aí da festa de Nossa Senhora Aparecida. Então, você é o nosso convidado a estar conosco hoje, a partir então aí das dezenove horas. E lembrando também, mais uma vez, que nesse final de semana, você que é simpatizante da causa, a AVCC, no próximo domingo, vai estar realizando aí o seu show de prêmios. São mais de trinta prêmios e você pode ajudar na manutenção dessa casa lá em Barretos, que tem servido aí a tantos minerais. Cinquenta reais, cê pode comprar aí no escritório lá da própria AVCC, ali abaixo do ENA, ou também procurar qualquer um dos membros participantes. O sorteio acontece no próximo domingo, às dezessete horas, com transmissão aqui também pela sua Verde Vale FM, que é parceira da AVCC. Tenham todos uma ótima segunda-feira, uma excelente semana pra você. O Jornal Verde Vale volta amanhã, a partir das seis e meia da manhã. Um forte abraço, obrigado pela sintonia, tchau gente. Jornal Verde Vale, oferecimento. Olha esse motor do seu carro, já tá desse tipo aqui, ó. Isso, Deus me livre. É hora de você ir lá na resenha de retífica de cabeçote do nosso amigo Clayton. É muitos anos de experiência no ramo, é o rei dos cabeçote. Em toda linha pesada e leve, carro de passeio, caminhonete, máquina agrícola, além de um serviço especial desenvolvido pra eliminar a luz do óleo do painel e o barulho de tuxo, sem precisar trocar o cabeçote. É resenha de retífica de cabeçote. Avenida Antônio Carlos Pan e Água, abaixo do posto Mazunte. Telefone três meia sete dois zero nove onze. O nove nove meia nove nove sete dois quatro nove. Atendendo mineiro e região. Que tal comer aquela comidinha caseira? No restaurante ponto dez, você encontra. E o cardápio é super variado, seja por quilo ou self-service. Com churrasco todos os dias, em um ambiente acolhedor, para que você se sinta em casa. Na lanchonete, você encontra ainda aquele delicioso pão de queijo caseiro e muito mais. Restaurante Lanchonete ponto dez. Avenida Antônio Carlos Paniago. Próxima rotatória da Índia, com entrega em toda a cidade, pelo meia quatro. A Verde Vale apresentou o Jornal Verde Vale.